Vamos lá, 1, 2, 3 e oi gente! Tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece ainda, prazer, o meu nome é Bianca Fernandes e esse é o meu canal. Bom, se você tá aqui pelas SMS, você deve tá um pouco desacostumada a me ouvir falar assim, mas fica aqui que você vai gostar do vídeo, tá? E no vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês, fazer uma resenha rápida, atualizar vocês também das fofocas e tal, das minhas bolsas cheinhas, vocês sabem que eu sou louca viciada, né? Comprei várias bolsinhas nesse período que a gente não gravou aqui e eu vou mostrar todas pra vocês, inclusive umas antiguinhas também que eu tenho, que às vezes alguém pode querer comprar e tal. E eu vou mostrar pra vocês, porque eu gosto muito de todas e as que eu não gosto tanto, eu também vou mostrar e dizer a minha opinião pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal pra ajudar a gente a crescer cada vez mais e mais. E é isso, vamos para o vídeo! Ansiosa! E faz muito tempo que eu faço vídeo assim. Eu tô muito feliz, adoro gravar assim, gente, pro canal, então por isso que eu não vou fazer só ASMR, né? Mas enfim, vamos começar. Primeiro produto que é o que tá aparecendo aí na tela de vocês, essa mala, né? Uma bolsa maravilhosa que eu comprei pra viajar. Ó, vou mostrar pra vocês. É de boca! Nossa, é meu cartão do ônibus, tudo bem? Eu deixei ela com as coisas dentro pra vocês verem como ela é espaçosa. Eu uso ela geralmente pra ir pra casa do meu namorado também. Então ela é super espaçosa, é maravilhosa. Tem algumas que vão estar esgotadas no site, mas todas eu vou deixar aqui o link pra vocês, caso volte, né? Essa aqui, ó, eu já mostrei ela aqui no canal, mas como eu tô reformulando tudo, então eu vou mostrar de novo. Ela tem vários bolsinhos, aqui é um bolso, ó. Aqui é um bolso, aqui é outro bolso, aqui é um bolso que abre assim, e aqui é um outro bolso que abre assim. Que eu guardo coisas maiores, enfim. Ela é muito espaçosa, gente. A qualidade dela não é das melhores, então assim, pra uma faculdade, ok, eu acho que aguenta. Se você for levar notebook, não sei se aguenta tanto, é bom tomar cuidado. A alça dela é almofadada, acolchoada, sei lá. Aqui tem uns espacinhos pra colocar água também, dos dois lados, né, garrafinha e tal. E dentro, ela é bem espaçosa, ó. Muito espaçosa, tem roupas e calcinhas. E aqui tem espaço pra guardar livros, cadernos e também notebook. Eu gostei dessa bolsa, a qualidade dela pra mim, que vai carregar roupa, sapato, enfim. É muito boa, tenho ela há mais de um ano e eu gosto, ela me ajuda muito pra ir pra casa do namorado, pra viajar, bagagem de mão. Muito boa. Então, 10 de 10, maravilhosa. E também vou deixar aqui meu cupom de desconto, gente. Vocês sabem que vocês têm 15% off com meu cupom, né? Então eu vou deixar aqui de novo pra quem é novo no canal, não sabe. 15% off com meu cupom, que tá aqui na tela. E se vocês quiserem mais dicas e tal, eu posto com muita frequência no meu Instagram. Então já me segue lá, que é arroba, underline, Bianca Fierre. E eu tô... Com o nariz... E tupido. Indo pra próxima bolsa. Gente, essa aqui, confesso que eu me decepcionei sozinha com ela porque eu quis. Eu achei que fosse aquela igualzinha da Zara, que viralizou muito. Mas eu me confundi com pra bolsa errada. Então essa aqui, eu achei que era uma imitação. Até postei no Instagram. Nossa, me cancelaram horrores lá, falando que eu era burra. Mas tudo bem, errar é humano, né? Vou pedir acerto da próxima vez. E ela é muito boa e bonita. Mas como as minhas expectativas pra ela eram muito altas, acabou que ela ficou feia. Mas ela é linda, dá pra montar vários lookinhos e é super espaçosa, ó. Aqui dentro cabe bastante coisa. Cabe celular, batom, pó, gloss. Chave de casa, Kindle, tudo que você imaginar que cabe. Então ela é bonita, ela fecha aqui, né, por imã. Então tem que tomar cuidado, às vezes no rolê isso é complicado. E a alça dela é de plástico. Ela é muito boa, pelo preço valeu a pena. Mas como eu tinha outras expectativas, acabou que eu comprei errada. Mas enfim, é bonita, gente. Dá pra fazer vários lookinhos. Vou deixar uma foto aí com ela. E é bonita. Dá pra usar, assim. Não vou ser hipócrita, né? Ela é bonita. Preferida também, vai. Uma das minhas preferidas. Vou deixar as melhores pro final. Então se você quer saber das melhores, tem que ficar até o final, meu amor. Passando pra próxima bolsinha. Ai, tá caindo tudo! Pra próxima bolsinha. Essa aqui. Eu gosto muito dela, gente. Apesar de eu ter usado pouquíssimas vezes. Só que eu tive um problema com ela. Quando eu comprei. Porque muita coisa eu recebo da Shenzhen, sim. Mas muita coisa eu também compro, gente. Às vezes uma bolsinha dessa é 20, 30 reais. Eu prefiro comprar do que pedir lá pra eles. Porque como eu posso pedir qualquer coisa. Eu prefiro pedir coisas mais caras. Casacos, enfim. Essa bolsinha aqui. Foi super baratinha também. E o problema que eu tive. Ela veio descosturada aqui. Então a minha mãe, como ela é costureira. Ela acabou costurando. E colocou pra dentro. Mas tipo, não era um rasgo. Ela veio descosturada. Porque acho que na última etapa lá de costurar. Acabou que não costuraram. Mas enfim, deu tudo certo. Tô usando ela. Ela é maravilhosa. Ela tem um tecido, um corino muito gostosinho. Muito bonita. Ai, tô com uma coceira no nariz. E também é bem espaçosa. Dentro ela é assim. Tá vendo aqui onde minha mãe costurou? Ela costurou essa partezinha aqui. Porque ela veio com essa parte final da costura descosturada. Enfim. Ela é bonita. Olha que linda. E o bom é que eu tenho uma outra bolsa que tira a alça. Então como essa alça sai também. Você consegue trocar. Colocar alças maiores. E até aquelas de correntinha. Igual eu tenho aqui. Eu tenho essa aqui que é de uma outra bolsa. Que eu vou mostrar pra vocês também. Então eu posso colocar ela. Que fica maravilhosa. Assim também. Dá uma outra cara pra bolsa. Então fica maravilhosa. Mas como eu falei, precisa ter salsinha. Eu acho que vende separado na Shein. Depois eu posso tentar achar e colocar o link aqui pra vocês. Ela é linda. 10 de 10. Uma das minhas favoritas. E cabe tudo também. Bolsa de festa. Eu comprei essa aqui pra ir no casamento. Da Brenda. Da Brenda Crisel. Quem é aqui do YouTube sabe. E ela é maravilhosa. É uma carteira, na verdade, de mão. Pra você usar assim, né? E ela é maravilhosa. Ela é toda de glitter, ó. Toda, inteira. Com esses detalhes aqui em dourado. Pra quem tá procurando bolsa de festa, essa aqui é muito boa e muito acessível. E ó, dentro cabe bastante coisa. Ela é um pouco mais cara por ser Shein. Mas é muito boa e vale muito a pena. Então comprem. Quem tá procurando bolsa de festa, pode comprar. Que vocês não vão se arrepender. Cabe tudo. Aqui dentro eu deixei meu celular. Batom. Coloquei docinho de festa. Tudo que vocês imaginarem eu coloquei aqui dentro. Pó também pra retocar durante a festa. Pincel. Tudo. Cabe tudo, ó. Eu vou botar meu celular aqui dentro pra vocês verem como ela é espaçosa. Ó, o meu celular é o iPhone 11. E mesmo assim sobrou muito espaço. Ela é maravilhosa, gente. É uma carteira perfeita. E dá pra você colocar alça. Eu não lembro se veio com alça. Pode ser que tenha vindo, sim. Mas eu tirei porque eu acho que carteira fica mais chique e bonito. Tirando que ela é grande também, não ficaria tão legal pendurada, sabe? Mas é linda e também dá pra usar com alcinha. Uma das minhas preferidas e favoritas. Gente, é isso. Eu acho que essas foram as bolsas que eu queria mostrar. Mostrei quatro bolsas. E eu vou fazer a parte 2 desse vídeo pra mostrar outras quatro bolsas. Tô tentando voltar com o conceito aqui pro canal de vídeos mais curtos, né? Pra ver se vocês gostam e tal. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. E curte muito esse vídeo. E comentar aqui também qual a sua favorita. Porque assim vai ter a parte 2 de eu vou postar na outra semana ou no dia seguinte. Não sei ainda, tá? Acompanha também a comunidade do YouTube que por lá eu coloco o cronograma da semana. Então vocês conseguem ver certinho que vai sair e não perder nenhum vídeo, tá bom? E é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. E, ah, te convido a assistir os outros vídeos, viu? Fica ligado aqui na tela. Tem muito vídeo legal. Um beijo. Tchau.